Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olhem só, estão olhando aqui? É o seguinte, eu tenho uma seguidora que no final de fevereiro, vejo já bastante tempo, mas não houve realmente tempo de eu fazer antes, ela me pediu para apresentar algum trabalho como fazer a bainha aberta. Então, Júlia, eu vou fazer, certo? E o seguinte, olha Júlia, eu vou mostrar para ti, para o pessoal que queiram aprender, bainha aberta primeiramente linear, quer dizer só a bainha para uma beirada de pano de prato ou enfim, ela só retinha, tá bom? Então, vamos começar no primeiro passo, como preparar. Aqui está o bastidor que eu vou mostrar porque que ele está aqui. Neste momento eu não vou usar, certo? O seguinte, eu preparei um pedaço, podem ver que ele é estreito de propósito para vocês verem do começo ao fim, um pano. A pergunta que eu faço é o seguinte, na verdade, pergunta não, eu vou explicar assim, vamos assim, ó, eu quero uma bainha de 3 centímetros, bainha de 3 centímetros seria para ser assim, ó, para depois puxar o fio. Então, como é que se procede? O seguinte, olha aqui, ó, eu vou deixar meio centímetro, vamos colocar aqui, meio centímetro que é para a dobra, certo? Meio, opa, aqui, meio centímetro. Então, mais 3 centímetro, meio centímetro mais 3 vai dar 3,5, certo? Aqui, ó, aqui o 3, ok? Por quê? Aqui vai ser a dobra, certo? Aqui que vai ser a dobra, eu vou puxar um fiozinho até no começo da bainha, porque a hora de eu dobrar, olha aqui, ó, tô com o fio puxado, quando eu dobro, ele vai ficar bem rente, daí vai estar nivelado, por quê? Eu peguei esse daqui de propósito, porque isso daqui, ó, foi passado o roveloque, não foi puxado o fio, vai que vocês compram e tá no roveloque e não vão saber o alinhamento, então vai se fazer assim, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou puxar, olha aqui, ó, corto aqui, aqui, ó, vou puxar um fio, posso ser um pouquinho mais aqui, aqui, ó, o fio, tão vendo? Aqui, ó, isso aqui é canetinha mágica, tá? Ó, coloco, corto aqui, só que, ao cortar aqui, eu vou puxar para ver aonde que ele vai parar cá, ó, olha aqui, ó, estão me acompanhando? Ó, não vou puxar reto, senão ele vai aparecer o fio desfiado ali na bainha. Marcou aqui, olha aqui, ó, marquei aqui, estão vendo? Vou colocar aqui, ó, aqui tá o fiozinho puxado. Aqui, ó, eu corto ele, estão vendo? Onde é que ele tá? Aqui, ó, tá? Corto ele e já puxei aqui, ó, agora ele vai soltar. Opa, ainda não, ficou um pedacinho, vamos ver aqui, ó, vamos pegar do avesso, não, é melhor aqui. O pedacinho que ele foi cortado aqui, ó. Opa, viu? Ó, estão vendo aqui, ó, esse fiozinho tirado? Não pode passar direto na bainha, se a bainha vai ficar com defeito. Não, puxou, ó, ele tá aqui, isso aqui não faz mal ficar, esse pedacinho, porque agora o que é que eu vou fazer? Essa, é aqui, ó, eu quino aqui, certo? Ó, olha aqui, ó, daí se eu quinei a olho, não dá, eu tenho que quinar bem em cima do fio tirado, que aqui não vai aparecer. Esse tipo de marcação, quem me ensinou foi uma colega minha e amiga, professora de bordado à mão, a Margarete. Pensa que caprichou só, ela que me ensinou esse tipo de marcação, aqui em cima, ó, tá? Esse daqui. Agora, o que é que eu quero? Eu quero a bainha na largura dos três centímetros, então, nós vamos marcar daqui pra cima, ó, daqui, ó, daqui, da onde que eu puxei o fio, os três centímetros, dois, três, porque o meio é pra dobra, aqui, ó, três centímetros. Vamos colocar aqui, três centímetros, certo? Ó, desse três centímetros vai ali, ó, e, o que é que eu vou fazer agora? Venho na máquina, ah, não, mas antes, antes de ir na máquina, o que é que eu faço? Eu puxo, olha aqui, ó, vamos aqui, dá pra ver aqui, ó, aqui tá ele, ó, o fio. Aqui tá o pontinho, peguei nesse aqui, eu venho aqui, rente. Vamos ver se eu peguei, ó, tá nivelado ali. Corto, certo? E eu vou puxar o fio pra poder dar o nível aqui, ó. Deixo a agulha, o alfinete assim, corto aqui, cortei, puxo mais um pedacinho. Esse aqui, ó, mais um pedacinho. Agora, lembrando, mesma coisa. Vou virar aqui, o fio é que vai dar um alinhamento. Então, eu pego, olha aqui, ó, vou puxando o fio. Cuidado, que naquela eu puxei demais. Ó, vou puxando, pra chegar aqui, eu cortar. Vou de novo com o meu alfinete. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Ó. Aqui, deixa eu pegar bem. Ele tá aqui. Pode ser um pouquinho mais daqui adiante, ó. Aqui tá. Viu bem? Ó. Agora, eu corto. Deixo assim, que fica mais fácil. Vou cortar o fio. Cortei. Agora, pego aqui, ó, ele e vou puxar. Olha aqui, ó. Tão vendo? Tá saindo, ó. Ficou essa marcação. Então, cuide muito bem. Essa marcação é da borda. Primeira marcação, esta, é daqui adiante. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero uma bainha de dois centímetros. Certo? Por quê? É um trabalho que eu vou fazer. Então, como é que eu faço? Desse fio puxado, Eu ainda, eu tenho que eliminar esse pedacinho aqui. Ó. Eu tô tirando. Eu vou marcar dois centímetros. Aqui. Certo? Querem ver? Que, às vezes, dois centímetros não pega lá. E vou marcar dois centímetros aqui. Vamos ver se ele vai. Porque, às vezes, a diferença é de um fio. Então, o que é que eu faço? Eu marquei dois aqui e dois lá. Porque é esta largura que eu vou desfiar. Olha aqui. Ó. Aqui. Tão vendo? O fio que eu tô puxando. Eu vou cortar. Mesmo modo. Eu vou puxar até lá. Olha aqui. Vamos até lá. Ok. Ó. Vocês estão vendo que tá meio franzidinho, né? Aqui, ó. Para aqui. Dá pra ver ele aqui, ó. Ó. Peguei ele. Aqui, eu corto novamente. Vamos cortar aqui. Certo? E vou puxar, ó. Então. Olhem aqui. Três marcações. Vamos clarear bem pra não confundirem. Meio centímetro vai ser a dobra da bainha. Esses três aqui é o avesso. Porque esta vai ser a largura. Aqui é a marcação aonde que eu vou começar a desfiar. Agora, como é que eu desfio? Eu vou fazer o seguinte, ó. Olhem só. Eu pego aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu vou cortar. Olha aqui, ó. Bem rente. Só posso cortar rente aqui, ó. Nesse fio aqui. Porque como é a máquina, eu não preciso colocar o fio pra dentro. Porque o fio depois, eu vou puxar. Daí, eu vou bordar a pontinha cheia nessa bordinha aqui, ó. Ó. Corto até ali. Na borta, que eu vou desfiar aqui. Vamos cá no outro. Ó. Vou também cortar aqui. Não tenho receio, porque isso cortar é necessário, tá? Mas eu corto no alinhamento do fio. Opa, desculpa. Vocês não estavam vendo tão aqui. Ó. Até ali, ó. Até onde tá o fiozinho puxado. Estão vendo? Aqui, ó. Nesse cantinho. Ok. Agora, como é que é feito? Olhem só. Cadê o meu alfinete? Não sei. Já perdi meu alfinete. Olha aqui, ó. Puxo aqui. Ó. Ah, desculpa, ó. Puxo aqui, ó. Tão vendo? É isso daqui, ó. Viu? Agora, ó. Solta lá. Não soltou? Lembra do que eu falei? É que ficou um fiozinho a mais. Então, eu dou um piquezinho a mais. Pra nivelar todos eles. Aqui, ó. Esse daqui tá trancando, ó. Um piquezinho, um pique a mais. Então, ó aqui, ó. Viu? Puxei. Ó. Tão vendo? É assim que desfia. Certo? Ó. Agora, por exemplo. Eu vou fazer a seguinte aqui pra vocês. Eu vou desfiar mais uns dois aqui. Aqui, ó. Vou desfiar mais uns dois aqui. Tão vendo? Aqui, ó. Posso fazer assim, ó. Ó. Por que que eu vou desfiar aqui? Porque eu quero já. Ó. Desfiei. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Vamos na máquina. Certo? Olhem só. Tá ali com a marcação. Aqui. Eu vou fazer isso daqui, ó. Dobrar. Meio centímetro. Vou trazer. Vou encostar na bordinha. Da onde que eu comecei o primeiro desfiar. Onde que eu puxei já os dois fios. Venho com ponto de costura na máquina. Certo? A costura reta. Tá? Deixa eu colocar por cima um pouco mais. Pra vocês verem. Ó. Agora, dou um retrocesso. Meio centímetro, eu dobro e coloco a corrente no fio puxado. Costurinha rente. Bem na bordinha. Ou, quem não tem máquina de costura, o que é que eu ensino? Alinhava bem miudinho essa parte aqui. Tá? Ó. Aqui. Pronto. Depois, aqui, ó. A mão. Isso aqui é feito um trabalhadinho à mão, tá? Vou fazer agora o quê? Eu vou... Lembrando o bastidor? Que eu disse que eu tinha o bastidor? Olha aqui, ó. O bastidor eu tenho que colocar pra trabalhar aqui. Porque depois eu vou desfiar tudo, certo? Vocês vão ver. Na hora que tiver já desfiado. Eu não vou ter apoio. Então, chegou a vez desta tira aqui. Olhem só. Esta tira é uma tira de tecido, de algodão, tricoline. Na realidade, é um percal. Ó. Eu fiz uma bainha mais larga. Eu poderia emendar esse lado aqui, tá desfiado. Mas tem o perigo, ao emendar aqui, esse lado ficar uma costura muito rente e ele soltar. Então, essa daqui, eu vou deixar lá pra cima um pedaço. Esta bainha do pano é o ideal um pouquinho mais largo, como eu fiz. Porque eu vou prender o pano aqui, ó. E se for muito estreitinha, ela vai ficar aqui. Ó. Se for muito, a bainha, essa bainha for muito estreitinha, vai pegar aqui em cima. Então, vamos costurar aqui. Aqui é o ponto graúdo. Ponto de franzir. O tamanho 4 tá bom. Ó. Porque depois eu retiro. Dá pra ver? Ó. Ó. Olhem só. Venho até aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês, eu costuro até que volto. E olha o que eu vou fazer. É um canto. Olhem só. Aqui, ó. Estão vendo? Por quê? Pra poder fazer o canto pra apoiar o bastidor. Então, eu tenho que fazer essa dobra aqui de canto, ó. Venho. Esse apoio tem que ter, tá? Quando você faz bainha aberta. Aqui, volto. Ó. Olhem aqui, ó. Estão vendo? Sempre a tira tem que ser maior, tá? Ó. Dá pra ver? Olha aqui, ó. Venho aqui, tranco. Opa. Tranco aqui. Agora, vou fazer pra cá. Olha aqui, ó. Sobrou, tá? Mas eu não vou cortar porque é uma tira muito boa pra suprir, só pra um trabalho maior. Posso até costurar um pouco mais. Depois vai ser de uma chave. Então, compreenderam o primeiro passo de preparar para a bainha aberta? Certo? Ó. Ficou tudo aqui assim. A borda da emenda, da tira, aqui tudo. Aqui é onde que eu vou desfiar. Certo? Depois vocês vão ver quando eu vou começar a bordar. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau e fiquem com Deus.